Olá, TV Franchise, entrevistando agora Arthur Grimbau, presidente da ABF e também presidente do Boticário. Tudo bom, Arthur? Tudo, João Carlos. E você, como está? Beleza também. Prazer em receber você aqui na TV Franchise. Muito obrigado. No final desse ano, você deve deixar, depois de quatro anos, a presidência da ABF. Qual é o panorama que você faz da indústria de franquia no Brasil? Veja, após esses quatro excelentes anos, eu poderia dizer, a figura do Franchise mudou muito no cenário nacional. No início, quando nós assumimos, ou seja, eu, a minha diretoria e também toda a equipe da ABF, um dos principais pontos era você aumentar a representatividade do Franchise no cenário nacional. Franchise era uma questão que não era muito divulgada, as pessoas tinham pouco contato, mal sabiam sobre o tema. E nós conseguimos fazer isso. Hoje, o Franchise tem repercussão nacional, repercussão no governo, repercussão na sociedade. Por quê? Porque mostrou-se o grande modelo de negócio que é. Hoje, você tem várias iniciativas, você tem uma geração de empregos muito forte. Nós estamos falando em 600 mil empregos dentro do setor. E aí, eu brinco muito até com o próprio ministro. Eu falo assim, muitas vezes, o país para, tem alguma questão, por uma montadora que tem 300 empregos sendo cortados ou alguma coisa assim. Se fechar uma rede de franquia, vamos falar de 500, de 400, de 2 mil. Então, a importância é muito grande. Se nós formos elevar números que passam pelo setor hoje, nós temos um faturamento no setor de Franchise no Brasil de 46 bilhões de reais. Bilhões? Bilhões, bilhões de reais. Temos 65 mil unidades de Franchise, de Franchise espalhadas pelo nosso país. Então, são números bastante importantes que mostram a grandiosidade do nosso setor e, com isso, conseguimos permear mais o conhecimento de Franchise pela sociedade e trazer a importância desse setor, tanto para a questão dos meios públicos, do governo e tudo mais, a preocupação que tem que ter com esse setor, que hoje é um grande polo, um grande dino da nossa economia, como também para a questão da oportunidade para as pessoas vierem a participar do nosso sistema. Arthur, grandes desafios e grandes oportunidades que você viveu nesses quatro anos? Grandes desafios, muitos. Primeiro, você pega assim, traduzir o que é Franchise. E nós conseguimos fazer essa tradução de uma maneira muito boa, auxiliados pelo Sebrae também, em alguns momentos, na divulgação. E nós conseguimos, com isso, trazer uma nova cara a esse Franchise. E uma nova cara não só para a questão do meio externo. Dentro dos nossos associados também, a entidade queria mostrar que ela é muito útil, ela pode prestar excelentes serviços para ajudar os franqueados a alavancarem suas operações. Por que você fala uma nova cara? Tinha um preconceito grande? Não, porque no fundo ela não tinha um caráter de prestação de serviço ao associado. Ela era uma entidade para ter uma figura representativa, o que é importante, mas ela poderia e deveria ser ampliada, essa era a minha visão. Quando você dá valor para uma associação, quando você se vê beneficiado por alguma coisa que ela faz, ou seja, faz diferença eu ser sócio dessa associação aqui. Exatamente. Então nós conseguimos criar toda uma geração de valor para esse associado, aonde ele vislumbrou um potencial muito grande de adquirir conhecimentos através da entidade, de participar em movimentos, feiras para alavancares do negócio, ter o reconhecimento da qualidade da sua operação. Tudo isso fez com que o nosso associado começasse a enxergar uma série de serviços, uma série de oportunidades dentro da entidade e passou a prestigiar mais. Esse ano nós batemos recorde atrás de recorde de presença nos nossos eventos. Ou seja, num evento que muitas vezes em anos anteriores nós fazíamos, como o seu de qualidade, a ONI que muitas vezes a gente ia dizer, Carlos, você está indo para o evento, dá para você levar mais umas três pessoas da sua empresa aí para poder ajudar no quórum? Hoje nós encerramos o evento, claro que não é o mesmo evento, ou seja, mas eu estou lá, com duas semanas antes da decidência, esgotando os convites e quase com um câmbio negro. Então teve uma mudança muito grande até da postura dos associados pela entidade. E uma associação é o que os associados querem que ela seja, o que eles apoiam. E hoje nós conseguimos inserir a BF num contexto que ela é uma liderança dentro do setor nacional de varejo. Você estava me contando nos bastidores que quando você começou o seu trabalho, existiam 600 empresas cadastradas, o que hoje são mais de 1.200. Exato. O que significa a indústria de franquia no cenário socioeconômico brasileiro? Veja, esse incremento é muito bacana ver esse número. Se eu for pegar, inclusive o último ano, eu tenho um número de 18% de crescimento de empresas associadas para chegar nessa casa dos 1.200. Isso mostra o reconhecimento do setor, mostra o brilho no olho que tem uma pessoa ao se deparar com o setor de franchise em querer participar dele. Dentro desse contexto, eu poderia dizer o seguinte, grandes pontos. Franchise hoje é o principal formador de mão de obra dentro do país. Eu falo formador. Por quê? Porque cada pessoa que vem trabalhar numa franquia, ela recebe um treinamento que vai ser útil para ela ao longo da sua vida. Então, nós qualificamos e formamos a mão de obra aqui ainda. Se um programa, vamos dizer, como o primeiro emprego, tivesse sido viabilizado através das empresas franqueadoras, teria sido um sucesso, coisa que ele não teve uma repercussão adequada. Porque é uma boa iniciativa. Todo mundo gostaria. Especificamente para a indústria de franquia? Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que teve iniciativa do programa do primeiro emprego que foi colocada aberta a todas as pessoas e demais. Agora, se a gente pegasse através do setor de franquias, eu já teria uma base formada, teria um primeiro impulso e você começa a enxergar resultados práticos desse movimento. E você começa a atrair mais gente, fazendo uma bela corrente dentro disso. Então, nós somos o principal formador. Nós devemos ser hoje responsáveis, junto com o varejo, com os principais empregadores do país. E aí você tem uma questão que quando você abre uma franquia, você está levando a um município grande, médio ou pequeno. Estão falando em cidades como São Paulo, estão falando em municípios com 20, 15, 10 mil habitantes, muitas vezes. A oportunidade de terem uma marca nacional lá, terem a oportunidade de ter uma franquia nossa, está se realizando profissionalmente, está levando renda para a sua família, está distribuindo oportunidades de emprego dentro da cidade. Ou seja, é um polo formador de renda, na verdade, distribuidor de renda e formador de oferta de emprego. Então, se eu olhar com esses olhos, eu não posso ver, senão, um caminho muito brilhante para o que o franchise pode fazer ainda pelo Brasil. Se nós vamos pegar, vamos pegar o correio, que agora efetivamente está se resolvendo o modelo de franchise do correio. Na verdade, ele já atua há muito tempo e agora está se formalizando isso. Vai imaginar o que era o correio lá atrás, 15 anos atrás. E aí, tudo bem, vamos fazer uma evolução e vamos trazer a dinâmica do mundo moderno, que ele teria que se mobilizar. Mas quanto representa hoje o serviço, que é bem emprestado pelo correio, a nossa sociedade civil, que com o transporte de cartas, de equipamentos, SEDEX e tudo mais, a índice de confiabilidade, quanto é de responsabilidade hoje dessa prestação dos franqueados da rede do correio? Enorme. Porque fazem a pressão de serviço, o consumidor está muito mais satisfeito, ele tem onde falar e tudo mais. Então, são iniciativas como essa, que nós queremos também trabalhar em conjunto com o governo, através da franquia pública, para poder ter uma opção de melhoria dos serviços públicos oferecidos. Porque o governo continua como detentor da marca, dono da operação, e busca alguém para ser o parceiro na divulgação e na execução dos seus serviços. Então, são elementos como esse, que eu digo que o franchise faz com que o Brasil, hoje, tenha uma posição de destaque. O Brasil é o quarto mercado mundial, hoje, no franchise, é líder dentro dessa dinâmica, ou seja, na questão do que ele promove. Hoje, para que você tenha uma ideia, o nosso diretor jurídico, o Luiz Henrique, ele é vice-presidente jurídico do oito conselho a franchise, no maior que conseguimos colocar. Ricardo, que é nosso diretor executivo, ele é o responsável geral pela Federação Ibero-Americana de Franchise. Tudo isso por quê? Por causa da dinâmica que nós temos, do movimento que nós estamos fazendo, e as pessoas reconhecem. Tanto que nessa feira, que nós fizemos agora, nós temos 18 delegações estrangeiras vindo a participar. Foi o maior recorde, né? É o recorde aqui, e eu digo para você, é o recorde em feiras. Eu estive nos Estados Unidos, em fevereiro, levando a comitiva da ABF, juntamente com os outros, para participar do congresso da FIA. Não tinha esse número de empresas estrangeiras participando. Nós estamos no maior mercado do mundo. Agora, uma pergunta de um headhunter para um empreendedor. O executivo, ele já sabe trabalhar o franchise? O executivo entende o que é esse formato? Como anda o mercado de executivos na indústria do franchising? O executivo do franchising, você está me perguntando? O executivo do Brasil. Você falou que você conseguiu mudar a imagem do franchising. Hoje, sim. Tanto que você vê, várias iniciativas que são moldadas face ao franchising, para fazer modularidade das suas operações, controles e eficiência. Então, várias empresas, através dos seus executivos, se inspiram em uma modelagem de franchising para terem suas operações. hoje, faz parte de qualquer executivo que está olhando para isso. Por quê? Porque a gente fala em projeção de marca, trabalho, operação, foco no consumidor, itens corriqueiros na pauta dos executivos, trazidos também no franchise, mas com uma outra ótica. Qual que é essa outra? Uma ótica adicional, na verdade. Porque franchise, você trabalha com agregação de valor. Esse é o grande intuito do franchise. Você tem o espaço selecionado, você traz agregação de valor. Então, isso influi, sim, os executivos na gestão do dia a dia deles, trazendo essa questão da necessidade de você agregar valor para o seu cliente primário ou para o seu consumidor final. Arthur, muito obrigado pelo seu tempo. Boa sorte com a feira, aqui com a exposição e sucesso. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado kan. Legenda por Sônia Ruberti